Fala galera mais uma segunda chegou e mais um episódio do é papo ou é treta está entrando no ar E hoje a gente vai falar de como superar suas dificuldades inexatas aquelas pessoas que se sentem um zero à esquerda literalmente um zero à esquerda na matemática na física nas continhas de química até na genética da biologia e se derrota dizem que nunca vão conseguir que elas não nasceram com o dom inato das contas que é impossível melhorar e já era será que isso é verdade vamos conhecer a convidada que vem hoje conversar com a gente sobre isso com vocês uma eduarda para a gente para de ficar dando coisa você se comporta tu veio para cá para ensinar matemática tu veio para cá para ficar arrumando namorado um pouco dos dois porque não sou obrigada olha só esquece a câmera relaxa fica confortável aí que a ideia é a gente bater papo mesmo de vez quando a gente vai ter papo vamos começar batendo papo primeira pergunta você imaginou algum dia na sua vida quando você era uma criancinha lá em barbacena que você seria chamada para gravar um vídeo falando sobre alguém que superou jamais a gente vai dar e falar eu ia rir da cara da pessoa me falar para mim podia falar qualquer coisa que eu ia gravar vídeo qualquer coisa mas que eu ia gravar moda maquiagem superar matemática redação biologia não sou eu nunca essa pessoa mas essa dificuldade da matemática você trazer desde a escola até que não assim na escola eu consegui me virar um pouco mas aí acho que aumenta a carga né é mais exercícios mais matérias não tem muita coisa que mais no ensino médio é e aí o resultado você era daquela aluna que ia bater na trave na média ou chegava a ficar de recuperação em matemática alguma coisa de coração não mas eu também não brilhava era uma coisa que era mediana e dava certo aqui para o vestibular já me exigia um pouco mais esse é o problema quando você percebeu que você ia precisar de um resultado mais alto para concorrer a uma vaga em uma faculdade pública de medicina aí você percebeu que não era que exatas e eu precisava te puxar para baixo e como era no começo Duda tipo quando você ainda era do ensino médio assim que o terceiro ano foi o primeiro vestibular primeiro Enem que você fez seus resultados em matemática eram resultados assim mais ou menos na casa de quantos acertos assim como era mais um dia certos era mais ou menos vinte assim que não rola muito né porque isso acaba em terra e revertendo aí numa melhor das hipóteses se você prioritariamente acertar seus fáceis num setecentos e alguma coisinha e aí a coisa fica complicada principalmente para a faculdade que é que você faz hoje que é uma das faculdades mais concorridas do Rio de Janeiro né e a média pelo Enem da Unirio é uma média exatamente uma média simples uma média aritmética então se você não vai bem do médio é muito bom para o excelente em alguma área específica já te detona então seu medo era muito justificável né aí beleza aí você começou a saga do cursinho foram quantos anos eu tô no cursinho foram dois anos e meio que você acabou passando no meio do ano é do terceiro que seria o terceiro ano de cursinho enfim quando a saga do cursinho começou você ainda resistiu um pouco a a falar cara eu vou ter que puxar o problema de exatas debaixo do tapete vou ter que eu vou ter que ser boa nisso ou você de cara falou vou encarar não demorei porque eu chorava muito cara era uma coisa que me afetava muito meu psicológico é já na própria matemática né quando eu tinha que desenvolver os exercícios aí eu não conseguia aí já acabava com o meu eu já falava não não consigo não posso chorava muito porque eu não conseguia fazer as questões mas assim de travar daquela daquelas cenas assim lembra que eu tinha uns episódios eu não era ruim matemática não eu era boa mas como sempre foi muito perfeccionista esse essa é uma característica da minha personalidade que eu trabalho muito até hoje é eu era assim quando eu travava em alguma matéria específica eu ficava às vezes tão nervosa tão maluca que eu era daquela que rasgava o papel aham mas era mesmo assim você falava dane-se isso eu não quero mais eu não sei isso eu não vou saber nunca e largava pra lá tipo e a última ficava como e aí eu falava não vou passar impossível não vou conseguir olha como é que eu sou isso acabava com minha vida você se definia como burra desqualificada em matemática limitada e mal sabe eu falava isso não é pra mim eu não sei isso e eu preciso disso vai passar então não vou passar era isso que eu pensava porque eu olhava aí eu dizia fazia uma das questões demorava eu tinha dificuldade tinha algumas que eu não sabia nem como começar e eu falava cara e é um ciclo né porque quando você tem uma dificuldade profunda e exatas não é que você tipo numa lista de 10 questões você não sabe fazer duas ou três você às vezes não sabe fazer nenhuma fazer muito menos do que eu não fazia cara surreal e assim vamos listar os três principais motivos para um aluno ir mal em exatas motivo número um número um não só na nossa essa lista mas número um de óculos no problema falta de base que geralmente são aqueles gaps que o aluno vem trazendo desde o ensino fundamental não é que ele não sabe nada de matemática mas ele não só fica bem os conteúdos básicos e como é hierárquico né o conhecimento ele é hierárquico e ele é acumulativo aqueles gaps eles vão fazem toda a diferença eles vão refletindo a cada novo conteúdo que vai aparecendo e você não entende isso muitas vezes por falta de maturidade e vai achando que empurrar com a barriga vai resolver então número um falta de base que vai refletir em tudo motivo número dois falta de treinamento porque o segredo é das matérias exatas é que você vai gastar cinco dez por cento do seu tempo estudando teoria e todo o restante massificando exercícios outra coisa dentro desse ponto dois é que dentro do treinamento né estratégico exercícios simulados refazer coletânea esse tipo de coisa é muito importante você respeitar o seu nível de conhecimento porque às vezes o que acontece o aluno tá se preparando prioritariamente pro enem mas ele já pega e ele começa a estudar análise combinatória ele já sai de cara agora pegando exercícios de análise combinatória do ime só que ele tá se preparando pro enem e aí ele vai tomar uma surra tem que dosar ele vai tomar uma surra ele vai se desqualificar ele vai se colocar pra baixo e muitas vezes ele não vai ter a maturidade perceber que está ajudando material errado que precisa ter um ajuste desse material já era ele vai estar sem a sem confiança total total aí trava né e o número três as pessoas que têm problema com gerenciamento de tempo tem gente que sabe fazer tipo assim tem um conhecimento de matemática por exemplo de física só que a pessoa é muito lenta a pessoa é muito lenta tipo ela não aquela se ela mede de três minutos por questão ou se for uma questão muito difícil ela pula ela não tem esse filtro ela quer ficar tentando bater cabeça na questão fácil às vezes ela realmente ainda muito despreparada ela é mais lenta ela fica ali dez minutos fazendo uma questão fácil cara suicídio né ou ela não consegue fazer uma boa triagem que o que é uma questão fácil que é uma questão difícil e fica tentando fazer a difícil 20 e 30 minutos e aí perde o tempo de fazer dá fácil e no final chuta 20 questões quantas vezes isso não acontece que você tinha muito esse problema de gerenciamento de tempo principalmente no começo porque eu sei que no final não era no final você era você era a primeira a acabar isso é uma coisa que a gente pode falar depois mas assim no começo quando você tinha dificuldade você se perdia então assim eu eu acabava no tempo ah não no meu primeiro Enem eu tive que estudar cinco questões no terceiro ano você nem liu? nem li eu em matemática eu fiz lá né o que dava fiz mais português porque matemática era essa coisa aí no final já tava eu era uma das três últimas lá né da sala que tinha que ficar e aí o tempo tava acabando tava passando a linha o tempo teve cinco que eu tive que mas tudo é isso porque você já tem uma natureza de ser rápido então mesmo na sua dificuldade você cinco né porque você você não é aquela pessoa que fica teimando muito quando você não sabe você não sabe é muito da sua personalidade sempre foi a sua característica como aluna mas assim eu já tive alunos hoje aprovados tá pessoas como você superaram mas assim que ao longo desse processo chegavam a não ler vinte e quinze questões da prova de matemática não ler porque a pessoa se perdia tanto tentando fazer e com dificuldade não sabe nem sei o tempo eu tô tentando fazer aquela ali minha mãe não me deixa chutar minha mãe me ensinou a não chutar eu não posso achar em braço às vezes me valia a pena aquele tempo que ela tava ali ela podia errar aquela questão e tinha que tentar fazer é então três questões aí falta de base falta de treinamento técnico e a questão do gerenciamento de tempo desses três motivos o que pegava mais pra você eu acho que a falta de base e o treinamento mas aí treinamento ele tinha mais como um fator secundário porque eu não tinha base e isso já me trazia essa dificuldadezinha na hora de resolver mas aí como isso me gastava muito emocionalmente eu ficava mal comigo mesmo você sentia que tava perdendo tempo tipo assim eu ficava muito tempo pra fazer o exercício aí você falava eu devia estar estudando agora acumulou toda a matéria eu tinha que estar estudando biologia eu já tinha que estar estudando química eu não queria ficar horas ali sabe eu queria dividir meu tempo e estudar tudo mas aquele tempo de matemática que era igualzinho pra todo mundo não era suficiente pra mim porque eu demorava pra fazer então não era suficiente ali e aí isso me fazia ter pouco treinamento porque me irritava eu ficava mal ficava triste aí eu não queria ficar ali fazendo vários exercícios matemática cara chegamos numa treta treta assim de quebração de pau com aluno de vez em quando que aquela galera que é muito metódica e gosta de fazer cronograma semanal de estudos determinando o tempo de estudo pra cada matéria e geralmente esse tipo de pessoa tem muito toque e aí ela é tão milimétrica que ela quer assim duas horas para matemática duas horas para biologia uma hora para redação e cara se você tem dificuldade em matemática com duas horas não tem nem cosquinha faz nada exatamente no início eu fazia isso era dividido dividido assim tipo a amadorismo total vou estudar um pouco cada coisa tinha lá meus horários mas não era suficiente eu não melhorava porque era só aquele tempo ali aí depois de um tempo que mais pra sei lá meio do ano assim um pouco antes que eu falei vou refazer né o meu horário de estudos e aí eu refiz tirando um pouquinho de cada que eu já tava confortável e botando pra matemática porque eu precisava então isso faz parte muito do que a gente fala sobre a questão de performance não adianta você ser excelente no que você já era bom você vai ter que conseguir ser bom no que você é ruim é sair da zona de conforto e vai doer de uma coisa se é boa nela você quer estudar o dia inteiro ela eu quero estudar o dia inteiro eu quero fazer redação o dia inteiro eu quero que você gostava então e sair da zona de conforto dói é igual passar um sapato apertado dói muito até vencer a fase da bolha para virar um calo para o sapato ficar confortável vai doer para caramba a pessoa que não é raçuda ela vai arrancar o sapato do pé vai tacar longe vai falar eu não calço no pé nunca mais dá vontade dá muita vontade dá muita vontade de vez em quando dá uma louca mesmo de não adianta então tá vamos falar sobre a guinada porque assim você não tá aqui à toa por mais que a gente brincasse no começo do vídeo falando que quando você imaginou que você é uma vitoriosa você não só por ter sido aprovada hoje cursar medicina na união mas a tua história em matemática ela foi uma história linda de superação de vencer mesmo esse desafio emocional técnico e principalmente emocional né você no ano que você passa você faz 41 acertos em matemática no enem 952 está aí no final das contas a gente sempre sacaneca que a matemática quem diria que a matemática ia salvar na média aritmética porque nas outras áreas você foi ali na média não foi uou mas em redação que era a sua zona de conforto em redação e matemática que não era você estraçalhou e foi isso que me fez passar então conta essa guinada conta esse segredo eu acho que desse bate-papo que todo mundo ali a mosquinha que tá ouvindo a conversa né aquela coisa aí eu queria ser fazer uma busca para saber o que que essa menina fez então eles são agora eles estão tendo esse privilégio conta o que que você fazia então no início era muito difícil né então eu não queria fazer não queria chorar o essencial para mim assim sem comparação foi a monitoria na época eu óbvio as minhas aulas eram muito boas e tal me davam mas a sua dificuldade era peculiar então adiantava ficar simplesmente assistindo a aula como todo mundo eu precisava ter uma coisa por fora assim precisava de uma ajuda mais pessoal e tal e eu usava a monitoria o tempo inteiro assim tipo todo o tempo da monitoria inclusive a Júlia é o amor da minha vida que tinha sido aprovada eu amo muito no ano anterior e era na ocasião monitora de matemática do curso né ela já tinha sido aluna ela foi a monitora no meu ano e ela fez toda a diferença na minha vida assim toda porque ela te dava aquela atenção específica ela tinha jeito para ensinar e muita paciência que era o que eu precisava porque eu era bem ruim ela sentava lá comigo ela é desenvolvia os exercícios a gente na minha frente no início porque isso era uma coisa que me ajudava muito que aí eu de tanto que eu via ela desenvolvendo uma hora eu conseguia construir esse caminho na minha cabeça porque querendo ou não as coisas se repetem um pouco nas questões e tal é um raciocínio lógico quando você vai abrir parece a impressão que você tem inclusive a neurociência fala muito disso né que o estudo das das matérias que são da área de lógica de exatos elas são labirintos mesmo e aí tem hora que você bate numa parede e você não sai e aí quando alguém fala vira pra direita você vê um corredor aí você consegue caminhar mais um pouquinho aí bate numa nova parede aí trava de novo e o papel do do professor do monitor é ser justamente o mediador dessa caminhada no labirinto e a Júlia foi assim foi total era foi esclarecedor demais assim ela ficava lá o tempo todo comigo ela desenvolvia né chegava a ponto de às vezes a gente acabar a monitoria continuar tendo alguns exercícios que eu tinha dificuldade eu mandava para ela pelo WhatsApp ela me mandava foto da questão resolvida que ela resolvia de lápis mandava áudio explicando o que que ela fez em cada coisa e falava para mim se tiver alguma dúvida me fala que eu te explico de novo de outra forma não sei que ela era muito tensosa comigo e me motivava a fazer mais exercícios do que o que eu tinha assim em aula porque não era suficiente para mim porque eu tinha dificuldade então eu comecei a pegar os exercícios antigos do Enem fazer toda semana 45 de matemática isso mais próximo né assim da prova é eu pegava os PPLs e os antigos e toda semana fazia 45 olhava meu tempo para ver se tava tudo bem e aí foi melhorando mas assim com muita paciência dela muito ajuda mesmo porque e assim tem muito mérito da estrutura do curso da Júlia pessoalmente com uma monitora super ultra dedicada mas Duda tem muito mérito seu sabe porque é muito confortável sentar no curso da dificuldade tretaça segundo momento porra daria do vídeo assim as pessoas sentam no curso da dificuldade e elas falam assim eu não consigo eu nunca vou conseguir eu não vou aprender e só assim você frequenta a monitoria não você tira dúvida com o professor não e não é um não tipo a responsabilidade é minha eu assumo meu erro eu sei que eu preciso melhorar eu sei que eu só vou passar quando eu levantar minha bunda desse PULP é do tipo não mas cara botou mais tirou a aprovação a nossa aí botou mais na sua vida aprovação saiu porque cara mas eu não tiro porque o tempo da monitoria não é suficiente que eu tenho muita dúvida o que mais a gente faz aqui se disponibilizar extra você e a mas eu não tenho assim que tem a Júlia né que às vezes eles falam isso que tem a Carol show de bola vai procurar exercício resolvido na internet tem um monte de livro base aí de ensino médio que tem lá um monte de exercício resolvido depois de exercício de pensação e você às vezes buscar alguém que te ajuda às vezes até um amigo seu da sua sala que é bom numa coisa que você não é ele pode sentar com você e te ajudar a tirar uma dúvida mas é porque dói é é o primeiro passo de reconhecer que você não sabe mas aí todo mundo fica ali fala é eu não sei eu sou péssimo nisso é aí começar a atmosfera do matemática é impossível física é impossível química é impossível eu nunca vou conseguir aí a pessoa começa a delegar a culpa né a culpa porque eu sou burra a culpa é porque eu não estudei numa escola boa a culpa é porque eu não tenho um livro um livro bom a culpa aí só foca no problema não foca na solução caraca eu nem falar esse palavrão aqui na hora as pessoas cara focam só no problema isso é isso é prejudicial para ela mas assim a gente tem que uma hora quebrar esse circuito entendeu porque se eu não tivesse corrido atrás de ir para monitoria de não sei o que pedir ajuda e tal eu ia ter ficado até o final do ano naquela lamentação de chorar e falar que eu não sei que eu não sou boa em matemática como as pessoas ficam 5, 6, 10 anos no cursinho com o mesmo problema é aquela coisa do tipo ah eu não sou bom em matemática ah então vou tentar estudar mais biologia para compensar não vai rolar não vai rolar não vai rolar não vai rolar porque a medicina tem que ser bem tudo mas em matemática não e aí ela precisa dar aquela atenção tem muita gente que repete o ano de curso e já sabe porque ela já sabe o que que ela tem que melhorar mas ela falar não mas isso eu não consigo é mas mas aí entra aquela palhaçada ó aí terceira treta hoje tá tá tensa do mais um ano de cursinho tudo de novo pô se você já vai fazer tudo de novo tu já tá todo errado não vejo nem fazer uma trícola entendeu? não dá pra fazer tudo de novo foi o que você falou você tem que a coisa a primeira coisa que é inclusive uma muito difícil eu eu não acho que é mais não acho que é mais difícil é calçar um sapato apertado que é ir para dentro da dessa dificuldade principalmente quando é problema de base porque é difícil você fica ali na marcha na É a primeira marcha do carro o maior problema você não acredita então você não tem motivação para tentar melhorar porque você fala porque a motivação vem do resultado a medida que você vai melhorando você vai acreditando é incrível porque aí você vai vendo que você é capaz você consegue mas só que você primeiro tem que sair da primeira marcha do carro eu sempre falo isso porque é uma analogia com as primeiras fases do aprendizado né você faz muito esforço mas parece que não sai do lugar e ultrapassar a primeira marcha do carro eu acho que é mais difícil é esse é o mais difícil primeiro passo é reconhecer a dificuldade e falar eu não sou burra eu não sou a minha dificuldade eu vou reverter isso tá primeiro passo é difícil é mas não é o mais um mais é quando você senta no carro e passa a primeira marcha até sair dessa é horrível se ficar horas ali eu acho que isso é o desespero de muita gente o dia inteiro ali às vezes vai fazer uma lista de exercícios e você vai ter que fazer isso em algum momento da vida é a pessoa precisa entender eu falo isso já falei pra muita gente aqui que é um investimento de tempo você não tá perdendo seu tempo muita gente acha que tá perdendo tempo fala que horas fazendo cinco exercícios de matemática aprendeu perdi o dia inteiro falo não perdeu você investiu esse tempo é assim que vai melhorar assim que vai diminuir o tempo com você fazendo uma hora um dia você vai tá fazendo horas daqui a três meses você vai tá fazendo com menos tempo e é só assim que você vai sair disso porque se você ficar não ficou horas fazendo e não e eu tô perdendo meu tempo que eu não vou fazer e não vai melhorar nunca vai chegar no enem você vai ficar horas fazendo vai dar tempo você vai chutar aí exatamente é uma questão muito importante é quando você percebe que realmente é um problema de base você vai ter que dar alguns passos para trás não vai adiantar querer pegar a folhinha de exercício do crime para aprender análise combinatório você vai ter que ir lá na base que muitas vezes para você aprender análise combinatória primeiro você vai ter que aprender algumas outras alguns outros fundamentos da matemática que estão muito atrás tem vários que estão pré-requisitos é igual na faculdade que tem matéria que prende a outra e às vezes você fala que chatice mas só depois você entende são os pré-requisitos porque conhecimento é hierárquico é cumulativo aquilo que a gente falou então respeitar que a base primeiro tem que tá sólida para depois você ir para aplicação daquele conhecimento é muito importante e muitas vezes vai requerer em dois anos de cursinho só para você formar a base é que é o que ninguém quer né mas às vezes é preciso cada um tem sua história aí beleza passada essa questão resolveu essa questão da base agora eu tô com uma base maneira o que mais vale a pena investir foi o que você falou exercício onde eu tô errando onde é o meu erro crônico qual é aquela coisa da matemática da física é igual como não tive a gente cara as matérias você tem que dar um pouco mais de atenção porque você não é bom dentro da própria matéria também isso existe porque às vezes tem um assunto que você domina e que os exercícios são mais tranquilos e aí você faz também não vai ficar fazendo lista disso e o terceiro ponto que é o gerenciamento de tempo que pode ser uma dificuldade para alguém né e com certeza uma dificuldade muitos alguém e aí que você fazia em relação a tempo para ir melhorando o tempo e ficando cada vez mais rápida dominou a base treinava bastante e aí você queria ficar mais rápido então já era dentro do treinamento assim eu já fazia os exercícios cronometrando tempo porque às vezes a gente tem mania de cronometrar o tempo para um simulado e aqui a gente faz muito simulado então você a tendência da pessoa falar no simulado é o cronometro mas na real é importante fazer isso também durante a execução dos exercícios sempre bom então você só faz no simulado quando você senta para fazer sua lista de matemática é que te impede de cronometrar o tempo ver quanto tempo está levando eu fazer isso é bom que você já cria uma noção melhor né mais frequente do tempo que você está gastando ali e você sentiu que com o treinamento esse tempo foi reduzindo foi com certeza muito do meio assim para o final do ano meu tempo nos próprios simulados como eu falei você era uma das primeiras a acabar melhorou demais eu tenho que fazer muito menos tempo do que eu comecei um ano fazendo sabe é e novamente não adianta reclamar a menina em junho está tem pouco tempo sim 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 vamos focar no problema ou vamos focar na resolução do problema é para todo mundo mas vamos embora é o que tem é o que tem para hoje então a gente vai ter que lidar com isso e aí treinar com cronômetro é muito importante que muitos anos falou eu sei matemática eu não ficaram não tem problema de base eu não tenho problema de travar nos exercícios eu faço muitos exercícios mas eu sou lento então faça com os três minutinhos ali aos pouquinhos vai quando for uma lista mais fácil vai tentando se superar em relação a fazer menos tempo ainda você vê assim quantos exercícios vai fazer vai fazer 10 aí você bota na sua cabeça que você tem uma meia hora para fazer no início nem cronometrava tipo assim acabou os 30 minutos acabou eu começava eu olhava a hora que estava começando e quando eu terminava eu olhava a hora que eu terminava se eu tava passando muito eu falava cara eu preciso melhorar isso né tô passando o tempo fazer essa média aí de três por questão se era uma lista de 10 eu fazia meia hora tentava né e se não fosse se não tivesse suficiente eu sabia que eu tinha que melhorar depois de um tempo que isso é uma coisa que dá meio pressão e às vezes a pessoa também não lida muito bem de aí eu tenho melhor que aí já é chegando na quinta marcha do carro os primeiros problemas já foram superados quando seu foco é tempo é o melhor dos mundos nossa né mas aí você tá lidando com a sua pressão que é pô já que eu sei a matéria já que eu já avancei pra caramba na matemática eu tenho que ficar rápido e aí tem que administrar a ansiedade é horrível porque aí você precisa fazer aquele tempo e às vezes você trava por causa disso você sabe fazer mas aí tá nervoso porque daqui a pouco não vai dar tempo que tem que fazer uma coisa pensa aqui e aí não um negócio não flui mas com calma tem que ir com calma por isso que no início eu ao invés de cronometrar tipo assim meu alarme vai tocar daqui a 30 minutos eu olhava o tempo que eu tava levando era muito eu precisava melhorar eu tinha essa noção depois de um tempo é que eu comecei a fazer assim tipo eu tenho 30 minutos quando acabar os 30 eu vou parar onde eu tiver para ver onde é que tá como é que tá aí poção Duda acabei de lembrar de uma coisa agora que eu acho que vai ser fundamental a gente falar disso nesse vídeo que eu acho que fez toda a diferença para você eu lembrei disso agora fez toda a diferença para você ficar cada vez melhor em matemática você não pegava o simulado corrigia a errei 10 questões acabou errei 10 questões guardava que que você fazia com as questões que você errava nos simulados simulados não é Júlia professor não é o que eu posso te ajudar sem porque eu falo também muito isso hoje em dia ainda não adianta não adianta nada que aquele simulado não te acrescentou em nada se você pegou o resultado e guardou na gaveta o que tá errado você tem que ir lá e falar cara isso eu não não sei então vamos aprender porque ajuda é isso que falta então é eu pegava eu tinha errado lá as questões né dá uma marcada e levava na monitoria ou seja para aprender a fazer não fique na zona de comporto não se acovarde diante da dificuldade com mais compreensível que seja a vontade que dá de fazer isso mas não vai tirar da dificuldade da vontade mas você vai continuar vai continuar ali e seja proativo acho que essa é uma lição que tá ficando muito nesse vídeo sabia seja proativo vai em busca do professor só depende de você vai em busca do material vai em busca da monitoria usufrua de tudo cara agarra uma pessoa na na rua e fala tu sabe matemática mas o único que essa questão no metrô de vez isso você precisa de alguém que te ajude alguém que tenha facilidade às vezes alguém que tem um tempinho tem uma facilidade de explicar ela vai sentar ali vai te explicar uma questão que seja já tá bom você já usou aquela pessoa para alguma coisa usou não né não usou mesmo eu acho que é um momento de usar as pessoas você sabe façam isso na rua você sabe matemática moço senta aqui me ensina então por favor o tempo que der porque essa coisa de ah não vou na monitoria fica pouco tempo cara melhor você e o tempo que tem tirar dúvida de dois exercícios que teve ah meu amor mas é a falácia do se não for perfeito eu não quero entre o perfeito e o não feito mora o feito no meio exatamente melhor fazer dois que não fazer nada a pessoa não vai e não faz nada tá bom arrasou dúvida caraca mandou muito tá pra fechar o vídeo agora tem uma pessoa que tá assistindo o nosso papo e ela se identificou pra caramba com a sua história mas ela tá lá no estágio um ainda ela tá lá na primeira marcha do carro ela tem muita dificuldade tipo assim ela erra como você falou mais do que a certa como era você no começo e ela tá super desacreditada tá com o cagaço de começar mais um ano de cursinho e como lidar com a matemática e papapá o que que você falaria ah eu ia falar que cara é difícil e tudo te faz crer que não é possível mas é possível e eu tô aqui pra falar que é possível porque eu já tive onde essa pessoa tá e hoje em dia eu tô onde eu tô e é uma coisa que depende única e exclusivamente de você porque é uma questão sua e você é capaz e você pode passar por cima dela mas você tem que buscar isso ninguém vai chegar e falar vou te ensinar ninguém vai fazer o exercício pra você você vai ter que ir não vai ser fácil mas vai valer a pena o início o ano tá começando tem muito tempo ainda no início do ano que eu fui bem eu não era boa eu chorava muito ainda tava nessa fase e um ano pra mim foi suficiente pra eu ir bem é suficiente pra quem se dedica pra quem corre atrás é possível é isso que eu queria dizer que é possível porque eu acreditava que não era e é e agora vai sair né brilhando então gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo a Dudinha veio aqui abrir o coração contar a história dela que é sim uma história de superação de dificuldades em matemática em exatas porque quando você aprende matemática não é só matemática isso abre um leque como eu falei no começo para a tecometria da química para a genética da biologia é para a física para a parte de conta da física é tudo né é um é uma é uma ciência mesmo ali que você começa a dominar e pra sua vida eu tenho certeza que o seu nível de confiança em você aumentou muito por ter vencido essa dificuldade né então galera espero muito que vocês tenham gostado acredite em você senão eu vou pessoalmente tretar contigo aí do outro lado e fiquem ligados porque toda segunda-feira tem um episódio novo pra gente tretar papear bastante aqui né Dudinha é então tá beijo galera tchau